Quando o dia interneceu E o teu corpo tocou No recanto do mel Uma dança acordou E o sol apareceu De gigante ficou Um instante apagou O sereno do céu E a calma aguarda Num lugar em que O desejo vai contar Se logo sim Foi no ar que te deu E o teu canto mudou E o teu corpo do mel Uma dança arrancou E o teu canto mudou E o teu canto mudou E o teu canto mudou Amém.